Fala aí rapaziada, sejam muito bem-vindos aqui no canal Família C Estamos aqui hoje para fazer mais um vídeo para vocês Eu sei que a gente está sumindo aqui do canal Mas a gente vai voltar com tudo aqui e trazer vídeo para vocês Hoje rapaziada, a gente estamos aqui trazendo vídeo para vocês Vocês estão acostumados a trazer muito vídeo de bike, bike E agora a gente vai mudar um pouco o nosso canal Vamos mudar um pouco aí para mais para motos, tá ligado rapaziada? Mais para os lados das motos A gente vai fazer um vídeo explicando mais ou menos isso aí para vocês Então, bora aqui mostrar para vocês o que a gente vai fazer na nossa nova nave aqui do canal Nova nave não, já estava aí a nave Só que a gente vai mostrar para vocês o que a gente vai fazer aqui na nossa moto Rapaziada, como vocês estão vendo Essa aqui é a minha fanzinha Não ligue aqui porque está faltando a lateral de trás que quebrou Mas como vocês estão vendo, a gente está com o escape original rapaziada Então a gente vai tirar esse escape e eliminar ele E ao decorrer do vídeo vocês vão saber qual escape que a gente vai colocar na moto No decorrer do vídeo vocês vão estar sabendo qual é o escape que a gente vai colocar na moto Beleza? Então segue o vídeo aí Isso aí rapaziada, está tirado aqui O escape original Vamos lá ver se tem sujeira de óleo aqui dentro Vamos funcionar ela Vamos funcionar ela Rapaziada, como vocês viu Agora a gente vai jogar Mostrar para vocês aqui o escape que a gente vai colocar Vai duas chapinhas aqui E uma coisa lá atrás Então rapaziada, esse é o escape que a gente vai colocar Que é só a curva Vamos ver se vai dar certo Vai sair a boca lá para baixo Sai lá do lado Então ó Esse aqui é daquela antiga Dos motores em vareta É Então vamos colocar aqui já que a gente volta com o vídeo Rapaziada, infelizmente não vai dar para a gente colocar a curva aqui E dar um rolê Está quente a curva aqui rapaziada Porque Rapaziada Aqui está faltando Essa parte aqui ó Que vai coxada aqui no motor Só que da minha não tem como tirar rapaziada ó Porque ela tem essa boca aqui ó E não sai E tem o catalisador também que não deixa tirar ó Não deixa sair rapaziada Então infelizmente não vai dar para a gente colocar Essa curva Eu vou ter que Voltar o original de novo Mas logo logo A gente vai colocar o escapezinho aqui De lata Ou torval Ou algum escape aqui Comenta aqui qual escape vocês acham que fica da hora Na nossa motinha Que a gente vai colocar o escapezinho aqui E vai sair Dando uns grauzinhos aqui para vocês Dando um Um rolêzinho também Tá ligado E comenta aqui rapaziada Se vocês querem motovlog aqui no canal Se vocês quiserem motovlog Deixa muito seu like Deixa muito seu comentário Que a gente vai trazer vários vídeos de motovlog para vocês Beleza Então rapaziada Segura o videozão creepy aí Da nossa moto Sem escape Tchau 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 rapaziada então é esse foi o videozão do Clip In, espero que vocês tenham gostado, rapaziada se você gostou vai deixando aquele likezão pra fortalecer o nosso canal e rapaziada se bater 100 likes nesse vídeo a gente vai colocar a curva aqui na moto vai dar um rolezinho e ainda a gente vai colocar rapaziada e vai tentar fazer sair fogo do escapamento aqui da nossa moto então rapaziada daí a gente explica pra vocês no próximo vídeo que vai ser o vídeo de se bater 100 likes aqui no caso, se bater 100 likes então a gente trai aqui pra vocês o escapamento soltando fogo pelo escape, beleza rapaziada? então rapaziada, já vamos colocando aqui, já estamos colocando o escape original de novo porque a gente está com medo, tá ligado? a gente está com medo de dar BO aqui com os vizinhos, então a gente colocou o escape original de novo, um é também que a curva não deu certo por aquele motivo que eu falei pra vocês, a pecinha ali não dá pra encaixar ali atrás então a gente já estamos voltando original aqui de novo, beleza? vamos funcionar ela aqui, é... original lembrando rapaziada, eu coloquei um CD de corte nela, só que eu não filmei pra vocês rapaziada porque a gente estava um pouco meio desanimado com o canal e tal aí eu não filmei, mas logo logo vai sair um vídeo aí de CD de corte e vocês estão ligados que vídeo vai ser então nem vou dar muito spoiler aí, vai ser um CD de corte, CD de corte aí rapaziada, ó essa é o barulho da fanzinha só que a gente não vai cortar rapaziada, ó eu não vou cortar por causa dos vizinhos rapaziada eu não vou cortar rapaziada, por causa dos vizinhos porque senão eles podem chamar a polícia pra nós e aí vai dar BO pra nós aqui rapaziada então eu não vou cortar por esse motivo mas o dia que a gente estiver de boa a gente pega e vai lá pro sítio aí lá a gente coloca a curva, tudo certinho e dá um rolezinho pra vocês pra não dar BO com polícia e nem com vizinho, beleza? então esse foi o vídeo, espero que vocês gostaram se você gostou, vai deixar aqui o like valeu, um abraço, até o próximo vídeo